Música Ei, adeus do céu, ai, porque tamanha a judiação Música Que prazer o que for na área, nem um pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gato, morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gato, morreu de sede, meu alazão Até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão Então eu disse, adeus do céu, guarda contigo meu coração Então eu disse, adeus do céu, guarda contigo meu coração Música Música